Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje o pessoal, tô aqui na Peugeot Lemans em Jundiaí e vou mostrar pra vocês o 208 Style 2025, esse modelo que pra mim é a melhor escolha da categoria de 1.0 aspirado, tá? Ele é super completo, o preço dele é R$ 90.990, nesse branco aqui que é uma cor perolizado, tá? E isso vale ressaltar que é a venda diretamente do estoque da montadora, tá? Eu vou deixar meu número na descrição, qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp que eu indico os melhores vendedores Então esse aqui é o branco perolizado, tem cinza metálico também disponível Na verdade são dois cinzas metálicos, tá? O azul e o preto, tá? Tudo metálico, a única cor perolizada é apenas esse branco aqui E assim, o preto perolizado também tem uma diferença, pois ele é mais barato, ele não tem custo, né? Então sai por R$ 88.990, qualquer uma das outras cores tem um custo a mais de R$ 2.000, por isso que ele sai por R$ 90.990, tá? Bom, pra quem não sabe, a lanterna reutilizou, né? Então ela ficou maior, mais alta E nessa versão aqui tem um destaque dele ter o acabamento escovado no próprio farol, né? Olha que maravilha Farol que parece de carro premium, né? É melhor que até muitos carros premium, tá galera? Esse design aqui do farol realmente ficou muito caprichado mesmo O DRL também tem um formato único, muito chamativo de noite Rodas em black piano No caso a medida aqui sempre 16, pneus 195, perfil 55 O que mudou também nessa última reutilização aqui, a calotinha central, ela tem um formato agora de X E ela sai um pouco mais pra fora Então um pouco mais bonito do que realmente os modelos 24, né? Esse modelo é 25 Então repetidor de seta Retrovisor em black piano O teto, ele parece que é em black Porém, pois o teto é panorâmico Então o começo aqui é escuro Mas aqui, ó, do restante pra trás é branco Eu acho até mais bonito assim, porque dá um contraste maior no aerofólio Porque imagina se essa parte aqui fosse tudo preto Daí não ia ter esse destaque do aerofólio, né? Realmente ficou bem bonito assim, desse jeito que é mesmo Aqui, ó, esses vincos aqui dando um ar mais esportivo, né? Satura Estile Lanterna também com novo formato Ficou bonito O legal é que tem essas duas pontinhas aqui, né? Então em alguns ângulos também dá uma esportividade, ó Inclusive a lanterna é unida com esse acabamento em black, tá? Central aqui Sensores e câmeras de estacionamento atrás também E na direita tem o acabamento ali O recorte no para-choque do escapamento Aqui, ó, o acabamento em black também na porta Um pedacinho, prata acetinado Ela é toda no plástico sem revestimento, tá? Revestimento, deixa eu ver aqui se tem apoio Ah, não chega a ter apoio também central não O banco, no caso, ele é em tecido Com as costurinhas azul dando um charme, né? Ó, o teto aí aberto, panorâmico E a persiana é convencional, manual Até porque não tem nem o que a pessoa exigir, né, galera? Do um, tipo assim, do um teto elétrico Afinal, o preço dele É, por muitos destaques que ele tem Eu acho até, como eu já falei várias vezes Um custo-benefício muito bom, tá? Volante, ó Então, com esse acabamento top de linha Base inferior e superior achatada Realmente um dos volantes mais bonitos da categoria Atenimento aqui, limpador A chave, no caso Isso aqui, ó Canivete Volante com regulagem de profundidade e altura Tá? Até porque a ideia é sempre mostrar aqui, ó O painel dos instrumentos nesse posicionamento Galera, vamos lá Aqui no computador de bordo Os destaques é o seguinte Ali tem algumas informações inferior É um pouco mais simples Mas o principal tem ali Autonomia e marcação de combustível central Velocidade digital Que eu acho sempre É muitíssimo importante ter E a velocidade sentido horário E o RPM sentido anti-horário Tá? Então muitos vão estranhar um pouquinho O sentido anti-horário do RPM Mas questão de costume Pouco tempo aí usando Já costuma, né? Bom, o câmbio é manual de cinco marchas Aqui eu acho muito legal isso aqui, ó Então, carregamento sem fio E quando eu deixo aberto Aqui, no caso Eu tenho acabamentozinho caprichado Então mesmo deixando aberto Legal aqui a tampinha USB do moderno Do antigo Ó, os porta-copos Tomadinha dos volts Aqui na direita também tem o destaque Ó Aqui no porta-luvas Iluminação Tá? Android alta pro CarPlay Sem fio na multimídia Que inclusive Ela tem um posicionamento Mais direcionado aqui Pro motorista Então a linha de design do Da Peugeot Ela tem um destaque Que direciona mais pra cá Por exemplo, o Citroën Ele tem mais ou menos A mesma multimídia, tá? Muda um pouco O desenho, né? São Tem um design mais quadradinho Onde é pra selecionar Porém é basicamente A mesma mídia Só que o design lá E o posicionamento É um pouco mais reto Aqui é mais virado Pro motorista Eu acho muito top Isso aqui O ar-condicionado No caso digital Temperatura Ventilação Pra onde vai jogar o ar Tudo nesse carro Eu acho perfeito Deixa eu ver o som aqui Cara, o somzinho é bom também, viu? E aqui as configurações Padrão ali, tá? Os botões estilo piano Eu acho muito top Aqui Então dos desembassadores Bloqueio da porta Pisca-alerta central O ar-condicionado Ó, a saída de ar central Também aqui, ó Com esse Com esse design legal E a lateral Usa a lateral É legal que acompanha Essa curva aqui Do painel, né? Então fica virado Aqui pro canto Fica virado pro motorista Como eu falo, né? Tudo bem direcionado Pro motorista Acho muito top o carro Galera Eu normalmente Não fico falando Ah, eu teria esse carro Eu não teria Pra vários carros, né? Mas esse 208 É um dos que eu falo Que teria, tá? Na categoria Me agrada muito, tá? Posicionamento esportivo Volantinho com a pegada pequena Dá uma ergonomia top Prazer ao dirigir, né? E eu nunca andei no carro Mas eu tenho certeza Que ele é muito gostoso De andar, tá? Olha só Aqui atrás É basicamente A mesma coisa da frente O destaque Então é uma seletinha O banco Ele não tem tanto Capricho Igual da frente As costurinhas Azul Mas olha Ele tem esse Essa diferenciaçãozinha Aqui, tá? Nas texturas O zíper sempre A mostra Que pra mim É um charme, né? Na verdade Isso aqui O espaço dele Pra mim É aceitável, tá? Olha Eu tenho um i75 Tá regulado O banco da frente Pra mim Vocês podem ver aqui, ó Que tem realmente Quatro dedos Aqui o espaço, tá? Iluminaçãozinha Mais acima E é isso Então o espaço dele Pra mim Tá ok Aqui são 265 litros Esse porta-malas Iluminação Na esquerda O estepe aqui Vocês podem ver, ó Caso é medida fininha, né? E as ferramentas, ó Tudo com velcro, né? Ferramentas Triângulo Tudo Então É isso O tampão também Com carpetezinho Assim Da categoria Ele não chega a ser Um dos maiores Não chega a ser Um destaque, né? Tipo questão de espaço Porém Pra mim Isso não Não seria Um ponto negativo Afinal Ele entrega Outros tópicos Que realmente É mais interessante Comparando com os concorrentes E E assim A diferença não é tão grande Também, tá? Questão de espaço Alguns concorrentes aí São realmente Um pouco maiores Mas não é uma diferença Assim, absurda Então Mesmo assim Eu ainda prefiro Esse 208 Do que muitos concorrentes O consumo desse carro É o seguinte, galera É um outro destaque Que é muito top O carro faz 10 km por litro No etanol Cidade E 13 ponto 13,5 Na gasolina Na estrada 12 no etanol Ou 15,8 Na gasolina Quase 16 Na ficha diz Então pode arredondar Pra 16 Ele fácil Então assim Um carro extremamente econômico Esse carro aqui Ele puxa mais Pra muita economia Do que Pra um bom desempenho Tipo assim Existem motores concorrentes 1.0 3 cilindros Aspirados Que tem um pouquinho Mais de força Porém perde na questão De economia Esse aqui é o mais Econômico de todos Esse aqui Que é o A sigla dele É o Firefly Mesmo utilizado Nos Fiat Afinal é um motor Fiat Na verdade Então assim 1.0 3 cilindros 12 válvulas Usa corrente de comando Um motor interessante Por isso Ele é flex 75 cavalos De potência etanol Ou 71 na gasolina E assim Olhando a estética Do carro Ele tem uma Uma aparência De esportivinho Aparenta até Andar bem Só que ele não Chega a andar Tão bem Quanto a aparência Esportiva que tem Então O torque É 10.7 No etanol Ou 10 na gasolina Caixa de cabine Manual de 5 marchas E assim O desempenho De 0 a 100 É 14 segundos e meio E a velocidade Final ali É 170 km por hora Vale ressaltar Que esse carro Pesa 1.102 kg Então não é um Tópico tão forte Assim Ele engana um pouco Porque aparenta Andar um pouco mais Pela aparência Esportiva que tem Então ele tem Um desempenho Aceitável Para usar ali Só que para correr Não chega a ser Um mais interessante Agora As versões turbos Os modelos turbo Desse carro Aí impressiona Porque realmente O desempenho Fica ali 0 a 100 Na casa dos 9 segundos E a velocidade final Passa de 210 km por hora Na verdade Fica uns 210 km de final Bom Esse carro aqui Tem um comprimento Total de 4 metros E 5 Altura 1,45 E a largura 1,73 A distância Do entre eixos No caso 2,53 Então é isso Visto aí um resumo Para vocês Do modelo Quem gostou Deixa o like Se inscreve Comente Agradeço a todos E aguardo vocês Para um próximo vídeo Valeu Tchau